Olá, muito boa tarde! Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Vozes do Caribe. E em parceria com a TV Verde Vale, essa é uma produção feita por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri. E hoje o nosso programa vai ser apresentado diretamente dela, a nossa querida e amada UFCA, mais conhecida como a nossa segunda casa. No programa de hoje você vai conferir todos os detalhes sobre o projeto de extensão Piano Forte, ordenado pela professora de música Karina Jolie. E uma visita lá no Centro Cultural do Cariri, para conhecer de pertinho a exposição Nascente da Trama e do Som. E a nossa equipe foi até Varzealegre para te contar a história da Maria Antônia da Conceição, uma santa popular aqui do Ceará. Fica com a gente que o Vozes do Cariri começa agora! E você aí de casa já imaginou um curso gratuito, aberto ao público e aqui no Cariri que capacita pessoas através do ensino do piano? Não? Pois existe, viu? E a gente está falando do projeto de extensão Piano Forte, coordenado pela professora de música Karina Jolie. Acompanhe todos os detalhes na reportagem. A paixão por ensinar e por esse instrumento aqui, o piano de cauda, levou a professora Karina Jolie a juntar esses dois interesses e criar o projeto de extensão Piano Forte. A atividade, que é feita por ela e por estudantes da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, é aberta ao público. Olha, eu acho importante a gente poder levar para as pessoas a arte, o ensino. Isso faz parte da formação da cultura das pessoas, né? A formação da identidade, as pessoas terem uma autoestima quando elas podem ter acesso à cultura. A cultura é extremamente importante. Eu acho que, como até a minha obrigação, mesmo como professora de piano, é de contribuir para a comunidade, né? Porque esse é um projeto para a comunidade, apesar que há muitos alunos aqui, né, que fazem. O projeto tem como objetivo oferecer estudos na área da pedagogia do piano e é o primeiro na região do Cariri. As aulas gratuitas são destinadas à comunidade, professores de piano e alunos do curso de música da UFCA. Então, para mim, reconhecer as estratégias para ensino de um instrumento em específico é ouro, na verdade. Porque eu reconheço estratégias que são inerentes desse instrumento que eu não conhecia antes. Então, enriquece as minhas aulas, traz uma facilidade profissional muito grande, ao mesmo tempo que tem uma comunicação com outros profissionais. Então, aqui, nesse curso, tem um compartilhamento dessas estratégias que a gente usa e das experiências. A professora, ela abre espaço para isso e me ajuda muito. Além da professora, o projeto Piano Forte conta com monitores, estudantes do curso de música que, além de aprender mais sobre o instrumento, ajudam no desenvolvimento das ações. O contato direto com os participantes é uma forma de colocar em prática aquilo que foi aprendido em sala de aula. Eu vejo esse projeto como uma grande oportunidade de conhecimento, tanto para nós que estamos aprendendo, como alunos do curso de música, e também para outras pessoas que já aturram, professores que podem se desenvolver cada vez mais. E agora, um recado importante para quem fez o SISU e está aguardando a vaga aqui na UFCA. O resultado preliminar sai na próxima quinta-feira, dia 11 de julho. Já as confirmações presenciais de matrículas serão de 29 a 31 de julho. Acompanhe todas as informações nos canais oficiais da UFCA. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para sisu.ufca.edu.br E a gente fala agora sobre o retorno às aulas aqui na UFCA após o fim da greve. Confira o nosso giro de notícias sobre o assunto. O Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, o Andes, assinou no dia 27 de junho, em Brasília, o acordo que encerrou a greve. Foram 74 dias de paralisação das atividades. Em todo o Brasil, mais de 60 universidades e institutos aderiram ao movimento grevista. Na Universidade Federal do Cariri, a UFCA, a greve dos professores começou no dia 15 de abril. Durante todo esse tempo, os docentes mantiveram uma agenda de atividades. Foram palestras, aulas públicas e manifestações durante o cortejo do pau da bandeira. O objetivo foi pressionar autoridades para convocar mesas de negociação com a categoria e sensibilizar a população sobre a importância das universidades públicas, que oferecem ensino de qualidade e gratuito. Na última assembleia realizada pelo Sindicato Local, no dia 28 de junho, os professores fizeram uma avaliação da proposta do governo. Além do reajuste salarial de 9% para 2025 e 3,5% em 2026, foi pela greve que os docentes conseguiram manter uma mesa setorial permanente de negociação. Essa é uma forma de reivindicar diretamente ao Ministério da Educação as melhorias nas condições de trabalho dos professores. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas fica por aqui porque, na sequência, a gente vai exibir uma reportagem especial sobre uma santa popular da cidade de Varze Alegre. Aproveita esse tempinho aí e segue a gente no Instagram, arroba Vozes do Cariri. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho. até Varze Alegre para te contar a história da Maria Antônia da Conceição, uma santa popular aqui do Ceará, que até hoje tem o seu nome ligado ao do assassino dela. Ser chamada de Maria de Bil é apenas uma triste parte dessa história, atravessada por mistérios e lendas que a nossa equipe foi investigar. Estamos em Varze Alegre para contar a história de uma mulher, de mais uma Maria, uma santa popular que, apesar do respeito e admiração, sofre com o apagamento de sua imagem. Que rosto tem ela? Praticamente eu não conheço a história dela toda, oficialmente, sabe? Mas eu conheço a experiência da caminhada dela, que já virou tradição aqui na cidade de Varze Alegre. Todo ano tem a caminhada dela para lá. Características físicas eu não sei. Eu sei que era assim, uma mulher do sertão, uma mulher que se posicionava mãe, muito corajosa, muito determinada, que foi vítima de um grande feminicídio, já naquela época. Ela foi, assim, surpreendida com a sua própria morte, né? Ela estava grávida, segundo contam, e daí para cá ela se transformou num mito histórico. Ninguém fala da aparência, se ela era baixa, alta, magra, gorda, morena, branca, não. Eu não conheço, mas já ouvi falar. Mas como tem a história toda, né, eu vou procurar me aprofundar nessa história para me ficar sabendo o que aconteceu com ela. A história dessa santa popular tem muitas versões. Nos poucos arquivos da Secretaria de Cultura de Varze Alegre, aparece a seguinte data, 11 de março de 1926. Neste dia, Maria Antônia da Conceição foi assassinada pelo ex-marido, Severino Domingos da Silva. Ele era conhecido na região apenas como Bill. Desde então, ela carrega na sua biografia o nome de quem a matou. Maria de Bill foi assassinada porque o ex-marido não aceitou o fim da relação, mesmo após ter traído ela com a irmã Madalena. Naquela época, é importante a gente salientar, né, que o feminicídio sempre existiu. E Maria foi vítima do feminicídio. O Bill, não conformado com o término da relação, acabou assassinando Maria. Ela havia saído de casa às 10 horas da manhã para deixar a comida do pai dela na Serra do Inharé, né. E lá, ele acabou assassinando-a e ela estava grávida de três meses. Então, acaba sendo, né, um duplo assassinato. No local onde o crime aconteceu, foi construída uma capela. Fica bem ao lado da estátua do Cristo Ressuscitado. A construção da capela foi feita pelos pais de Dona Maria César. Com apenas seis anos, ela ajudou na construção carregando os tijolos. Era uma barraquinha. Aí, quando chovia, as vacas vinham para debaixo. Aí, minha mãe foi e disse, José, se houver inverno, vamos fazer uma capelinha. Aí, ele fez, tá bom? Aí, quando foi no final do ano, que isso aí foi em 58, houve o inverno, aí ela foi e disse, agora nós vamos fazer a capelinha. Quando Maria morreu, ela estava grávida. Aí, os anjinhos que morriam, deprimidos, morriam muitos anjos, pegaram e enterravam lá, lá na capelinha. A história de Maria se tornou símbolo de luta contra o feminicídio na cidade. Mesmo não sendo canonizada, Maria é considerada santa popular. Devotos e fiéis de várias partes do Ceará viajam até Várzea, todo mês de março. Em procissão, eles seguem até a capela na Serra do Gravié. Bom, essa questão da santa popular, que hoje é tão reverenciada aqui em Várzea, Várzea, não tem como a gente dissociar a fé popular do povo ou do que Roma determina. O povo crê, o povo reverencia e se diz satisfeito com os pedidos que faz e diz que é atendido. É uma fé popular. E, desse fato, o povo de Várzea Alegre acredita muito na Maria. Tem muita gente que diz que ela ajuda, inclusive, aos jovens estudantes a se darem bem nos seus desafios de prova. É uma das principais correntes de fé que sustenta essa crença popular em Maria de Bilbo. Apesar de toda fé e luta, a imagem e o nome de Maria são apagados pelo nome de seu agressor. A professora Renata Siebra escreveu um artigo que tenta mudar essa história. E a gente precisa ensinar as nossas meninas, aos nossos meninos, que Maria não era de Bilbo, Maria era dela mesma. Ela foi vítima de um assassino que se apossou-se da vida dela, achando que ela era um objeto seu e, infelizmente, cometeu esse assassinato. Então, vendo por essa perspectiva, eu sempre fui aquela professora que levei esses debates, esses pensamentos para a sala de aula, para que meus alunos e meus alunos levassem o mundo afora também, né? Essas vivências, esses pensamentos, esses questionamentos. E aí, eu decidi começar a escrever o artigo para fazer com que outras pessoas lessem e outras meninas tivessem também esse pensamento. Maria Antônia foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Várzea Alegre. Infelizmente, sua história não ficou em 1926. Ela ainda acontece com tantas marias, com tantas mulheres, que nas veredas da sociedade são silenciadas. E nos túmulos do tempo, tem suas histórias apagadas. E ainda sobre esse assunto, a gente conversou também com a professora da UFCA, Poliana Barreto. Ela estudou sobre a relação entre a violência contra a mulher, o patriarcado e a educação. Na região do Cariri, mapeado, pelo menos a partir dos estudos que eu realizei, nove casos de mulheres violentadas, assassinadas, estupradas, que se tornaram santas. E não temos nenhum caso de uma mulher feliz, alegre, que teve uma vida boa, uma vida tranquila, que não passou pelo sacrifício e que seja santa. Quer dizer, é zero para o bem-estar, para a alegria, para, eu diria, o que seria a categoria felicidade do feminino, e 100% para o sacrifício. Ou seja, eu só posso ser santa se eu me sacrificar. E aí a comunidade encontra a justiça onde? Encontra a justiça na própria ressignificação disso, já que a gente não tem Estado. Tanto que o caso de Maria de Bia é emblemático, porque você procura onde é que o Estado estava. Não tem Estado. Eu acho que é um fenômeno que fala muito da região do Cariri. E acho que há um espaço muito importante para a gente fazer interlocuções com outros lugares. Porque no Brasil inteiro existe esse fenômeno. Tem isso em vários lugares no país. A gente tem isso na Paraíba, por exemplo. Tem o caso de uma criança violentada que é cultuada como santa. A gente tem situações parecidas na região sul. Então, daria para a gente explorar mais isso e pensar o Brasil como esse lugar. Me parece que não é apenas um estagnar. Me parece que é um retroceder. E eu acho que essa coisa do fenômeno de santificação, quando não falado, quando não discutido, fortalece isso. Vamos pensar, Benigna. Nós estamos elaborando uma política pública financiada com nossos impostos para cultuar a castidade. A minha tese é de 2018. Eu estou agora em 2024 assistindo o Estado e a igreja, elaborando a política pública sem problematizar a violência. Esses fenômenos que acontecem aqui no Cariri, eles são ricos para a gente problematizar essa violência, para que ela efetivamente não ocorra. A violência contra a mulher é a principal forma de violação dos seus direitos humanos. Afeta o direito à vida, à saúde e à integridade física. Em casos emergenciais, ligue para a Central de Atendimento à Mulher, no 180. E aqui em Juazeiro, existe a Casa da Mulher Cearense, que fica localizada na Avenida Patricícero, no bairro São José. O telefone de lá é o 3102-1102. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, viu? Porque na sequência, a gente vai conhecer a nova exposição do Centro Cultural do Cariri, que reúne o trabalho de mestres e mestras aqui da nossa região. Aproveita esse tempinho aí e já segue a gente no Instagram, arroba Vozes do Cariri. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. E você aí de casa já tem planos para esse fim de semana? Não? Pois olha só, lá no Centro Cultural do Cariri, está acontecendo uma exposição que reúne os mestres e mestras da cultura através da música e das suas habilidades manuais. Quem te leva até lá é a repórter Charla Santos. Luthier é um nome dado ao profissional que constrói ou faz reparo os instrumentos, especialmente os de corda. A região do Cariri cearense é rica nessa cultura, que mistura habilidades manuais e música. E para homenagear esses artistas, a exposição Nascente da Trama e do Som, no Centro Cultural do Cariri, reuniu mestres e mestras que se conectam a partir de suas manualidades. As demais texturas e sons dos mestres Aécio de Zaira, Antônio Pinto, Chico, Gil Chagas, Antônio, as vendeiras de birro e das mestras Panca e Dinha se encontram na exposição. Essa peça aqui parece ser só uma, mas ela é formada por mais de 60 instrumentos. Ela foi feita pelo mestre Aécio da cidade do Craco. Ele utilizou materiais recicláveis e para tocá-lo são necessários três músicos. Além das peças que tem aqui, as roupas feitas de materiais como a madeira, o ferro e o couro também ajudam a compor o som que é produzido por esse instrumento. Iniciativas como essa contribuem na preservação da cultura local, levando a arte para o perfil na população. E se você aí deseja fazer parte da experiência, a exposição gratuita estará aberta para visita até o dia 31 de julho, no Centro Cultural do Cariri, do Craco. E a programação no Centro Cultural continua. De hoje até o dia 27 desse mês, acontece o ciclo formativo com os luthiers. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, tem a oficina de bordado com a mestra Panca. E amanhã, no domingo, acontece o Ateliê da Criança Arteira, uma oficina voltada para a construção de instrumentos musicais. Toda a programação é gratuita e você pode conferir os detalhes no Instagram do Centro Cultural do Cariri. Transformar madeira em um instrumento musical não é para qualquer um, viu? Exige muita experiência, dedicação e amor. A gente vai conhecer agora a trajetória do mestre Gil Chagas, que é luthier e trabalha lá na cidade de Aurora, fabricando e vendendo rabecas. Mestre Gil Chagas, escutou, nascido nesta cidade, no ano da morte dela. Por sorte ou caridade, obras para Marta e Francisca é sua especialidade. Isso descreve a professora Gorete Belém, na cidade de Aurora. Gil Chagas nasceu em Juazeiro do Norte, mas foi na cidade de Aurora, no Cariri Cearense, que o mestre da cultura montou a sua oficina. Aqui, ele fez história. É um dos poucos luthiers brasileiros que produz esse instrumento, raro e difícil de tocar, a viela de roda. Eu sempre simpatizei por a coisa difícil. Eu nunca gostei de fazer uma coisa que todo mundo faz. Eu gosto daquelas coisas difíceis, daquelas coisas incapazes. Eu comecei pesquisando a harpa, a lira, o alaúde, a viela de roda. E nessas pesquisas, eu me deparei com vários instrumentos, vários. Mas o que eu achei mais difícil de todos foi o alaúde e a viela de roda. Essa curiosidade em esculpir peças em madeira começou muito cedo, quando ele ainda era criança. Foi aqui, nessa capela dedicada à santa popular Marte Francisca, que o mestre Gil Chagas, na época com sete anos, viu essas peças, os ex-votos. E assim, iniciou seu trabalho como escultor. O trabalho com a madeira era a profissão do pai e do avô de Gil Chagas. Mas a família não gostava da ideia de ter um filho que fazia esculturas. Ela foi contar à diretora o que tinha acontecido. Aí a diretora chamou ela e começou a conversar. E explicou a ela que me deixasse à vontade, que era melhor para mim. E que aquela profissão não era da maneira que ela estava imaginando. Que tinha muitos escultores famosos que me enricaram. Aí foi dar exemplo do Leonardo da Vida, do João de Joane. De vários, né? De vários. Aí minha mãe me liberou. O mestre ficou conhecido na cidade por fazer oratórios. Foi quando o professor Gilmar de Carvalho, um dos maiores pesquisadores de cultura do país, veio até a cidade à procura de uma dessas peças. Quando viu os detalhes e talhos feitos por Gil Chagas na madeira, notou ali outro talento, o da produção de instrumentos musicais. A luteria. Aí ele foi disse, você sabe que você já faz a peça principal de um violino ou de uma rabeca? Eu fui e disse, não, sei não. Ele disse, pois, a voluntad você já está fazendo. Você já sabe fazer a voluntad de uma rabeca ou de um violino. Eu disse, como assim? Aí ele foi e disse, aqui nesse oratório tem a voluntad de uma rabeca. Tem a voluntad de um violino. Tem a voluntad de um violoncelo. Aí eu fui e disse, aonde? E eu não sabia nem o que era voluntad. E o que é voluntad? Aí ele disse, voluntad é o braço do instrumento. Aonde passam as cordas por cima. Aí ele foi e me mostrou. Isso aí é aqui. Aí, lá no oratório, de um lado e do outro, vamos supor, desse lado tinha, aí aqui saía um caixa de flor. Entre um e outro. Um para virar de tacar e o outro, entendeu? Aí no meio, aí Gilmar de Carvalho deu certo. Ajudado pelo amigo, o mestre participou de um concurso em Fortaleza. A primeira rabeca que ele fez na vida já estreou o premiada. Desde então, Gil da Aurora faz vários tipos de instrumentos. Ele afirma ser o único cearense a produzir a viela de roda, um instrumento da época medieval. Para deixar a primeira peça pronta, Gil Chagas pesquisou muito e teve que imprimir a planta do instrumento em tamanho real. A caixa acústica da viela de roda, a mesma coisa da caixa acústica do alaúde. Aí eu digo, oxe, para eu fazer o alaúde agora está uma mão de leite agora. Porque o complicado, o complicado do alaúde é porque você tem que usar raio, entendeu? Então, é complicado para você fazer aquela caixa dele como quem seja uma pera, viu? Você tem que trabalhar com muita circunferência ali para dar tudo certinho àquela caixa acústica. Porque a caixa acústica tem que ser como uma pera ou uma cuia, entendeu? Aí eu vi que a dificuldade era ali, tanto da viela como do alaúde. Diga que não é para qualquer um, não. E realmente não era. Quando eu concluí, eu mandei minha menina pesquisar. Minha filha, olha quantas pessoas aqui no Brasil fizeram esse instrumento. Aí foi quando ela viu que eu era o terceiro. Eu era o terceiro. Quer dizer, terceiro brasileiro. Ele não era brasileiro. No Brasil, só três conseguiu. Eu era o terceiro aqui no Ceará, da cidade de Aurora. Nasci no Juazeiro do Norte. O detalhe de cada peça faz com que a produção da viela de roda seja demorada. Pode levar até cinco meses. Até hoje, ele fez apenas três instrumentos desse tipo. E revela que muitas das inspirações vêm através de sonhos. Comigo acontece dessa maneira. Quando a mente falha, e eu estou precisando de algum detalhe para concluir, aí eu paro ali onde eu deixei, vou fazer outra coisa para descansar a mente. Então, na dormida, eu vou e sonho. Com aquilo que estava faltando, eu sonho. Só que quando eu me acordo, eu tenho que desenhar logo, porque se eu for dormir novamente e me acordar, eu me esqueço. Eu tenho que desenhar. Aí, quando é no dia seguinte, que eu me acordo, eu vou e olho ali o desenho. Diga, foi assim, assim. Eu me lembro do sonho novamente. Diga, foi aqui. É como quem você ia numa estrada, esqueceu de uma coisa e voltou para ir para não lembrar mais daquele local. Então, quando eu olho ali naquele rascunho ali que eu desenhei, eu digo, ah, foi assim, 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 assim. Aí parto novamente do trabalho. Até falhar novamente. Quando começa falhando, paro novamente. Então, por isso que uma obra, principalmente um instrumento que é complexo demais, demora quatro, cinco meses, por esse motivo. Principalmente quando é o primeiro. O professor Márcio Matos, que é doutor em música e pesquisador do tema, comenta sobre a falta de valorização do trabalho do TIER. Assim, como eu já falei, a valorização tem sido bem pequena, né? Os nossos projetos aqui na universidade, inclusive, visam isso, né? De fazer com que as pessoas entendam que isso também faz parte da cultura da gente, né? Da nossa tradição. E que é importante valorizar. Porque cada vez mais a gente tem percebido que menos luthiers existem, né? Assim, é uma profissão que realmente está desaparecendo. Se o trabalho de um mestre é manter a cultura viva, Gil da Aurora faz isso com muita garra e dedicação. São mais de 50 anos nessa tarefa, mas ele espera mais apoio para as futuras gerações. Então, se o gestor passa a olhar para os artistas da cidade e investir nos artistas que têm na cidade, investir na cultura, é capaz de surgir novos luthiers, em vários, não só luthiers e outros tipos de profissão que muitas pessoas querem seguir, mas não têm apoio, não têm investimento. O gestor só quer investir numa banda para tocar naquela cidade, não quer investir na cultura que tem dentro da cidade, os adolescentes doidos por uma profissão, mas não tem investimento. Então, eu acredito que todos os gestores têm que investir na cultura. A Universidade Federal do Cariri tem o curso de música e é daqui que surgem muitos projetos que você aí de casa pode participar. A gente vai te mostrar agora a Charanga da Cissa do Pife. O nome pode parecer difícil, mas você vai ver como é fácil para essa galera fazer música com a cara da nossa região. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Primeiro, conta para a gente de onde é que vem esse nome, o que é que significa. Bom, obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre esse projeto. A ideia era construir um projeto, era desenvolver um projeto, justamente como você falou, que mantém essa relação de maior aproximação com as tradições aqui do Cariri, essas músicas populares. E aí a gente não quis colocar o nome de banda ou de orquestra, nada desse tipo de nomenclatura que remete a outro tipo de formação. E a Charanga, que foi o nome escolhido, ela remete a um grupo popular, a um grupo de rua. Um grupo popular de rua. Então, a ideia do nome Charanga foi por isso. Cissa foi em homenagem ao Cícero, o padre Cícero, mas a gente escolheu colocar o nome de uma mulher. Então, por isso Cissa. E Pife, porque a gente tem o Pifano como um dos instrumentos mais importantes do projeto. Entre o Pifano, o Rabeca e outros instrumentos de percussão também, a gente optou por nomear com o Pif. Perfeito. Então, quais são os instrumentos que vocês utilizam aqui na banda? Vocês podem mostrar para a gente? Sim. Um deles é o Pif, como o professor já falou, um dos principais. E instrumentos tradicionais, como zabumba, triângulo, violão, pandeiro, entre outros instrumentos. E esse aqui, qual que é? Esse é a zabumba. Pode mostrar para o pessoal de casa? A zabumba é um instrumento que ficou bastante conhecido nacionalmente, por conta do repertório do Luiz Gonzaga. Ele introduziu esse instrumento no forró, no baião. E ele é muito utilizado nos grupos tradicionais aqui, nas bandas cabaçais, nos grupos de reisado e tudo. É um instrumento que tem duas peles. Tem uma pele mais grave, tem uma pele mais aguda. E ele é tocado com duas baquetes. Perfeito. E voltando um pouquinho para o projeto, quando foi que iniciou? De onde foi que surgiu essa ideia, essa necessidade também de formar esse grupo? Então, o projeto é um projeto da Procult, que o professor Massa está à frente. O projeto foi aprovado um pouco antes de ter a paralisação das aulas. Mas aí a gente não fez nada, assim, prévio ainda na universidade, né? A gente fez uma lista de inscrição para que todos os alunos pudessem se inscrever. Pessoais também de fora da comunidade da universidade, né? Mas a gente está bem, assim, a gente não começou como eu falei, de fato, né? Mas a gente está bem esperançoso, assim, para que quando houver um retorno, a gente consiga fazer algo mais interessante com mais pessoas, juntar mais pessoas. Eu era um dos alunos que sempre estava tocando pífano pelos corredores. E eu e outros alunos, a gente sempre fazia roda de pífano aqui, nos intervalos, quando a gente estava chegando. Então, a gente necessitava desse espaço. E assim que o professor divulgou esse projeto, eu já fui falar com ele no PV, antes mesmo das inscrições abrirem. Ele foi divulgando e eu já fui chamando ele no WhatsApp. Professor, como é que eu faço para me inscrever? E aí você fez, calma, vai sair. Vai sair as inscrições, a gente vai chamar o pessoal. Eles podem deixar aí, já saí divulgando para todo mundo, que eu sabia que tinha interesse também. Então, teve realmente uma adesão muito forte, porque a gente estava necessitando desse espaço onde fazer música popular, assim, na faculdade. Tá bom. Deixa eu só complementar uma coisa, né? Que você perguntou com relação à ideia do grupo, né? A gente, como eu falei, tem grupos aqui na universidade já, né? Tem o coral, tem a orquestra, né? Tem grupos que são tradicionalmente já presentes dentro dos cursos de música. Mas a gente notou que os alunos, eles tinham uma vontade, né? De se integrar em outros grupos populares, que não necessariamente esses grupos com esse formato, né? Mas tradicionais no sentido de um grupo clássico, né? De um curso de música. Então, ele surge nesse sentido, né? De ser um grupo que vem cumprir essa tarefa, né? Aqui no curso da UFCA. Então, expectativas muito positivas, né? Mas vocês já estão treinando, como é que funciona essa questão do repertório? Como é que vocês escolhem as músicas? Então, assim, o projeto é voltado também para a parte da pesquisa, né? Onde a gente pesquisa sobre grupos e bandas desses estilos, né? Tradicionais. E a gente está na busca de repertórios, né? Contudo, a gente faz transcrições, pesquisa versões, né? De músicas, tanto músicas populares, como músicas de Luiz Gonzaga. Músicas também do próprio repertório tradicional, de bandas de Pif, banda cabassal. E por mais, é isso. Perfeito. A paixão pela música não nega, né? A avassaladora. Então, vamos fazer uma palhinha para o pessoal de casa. Acho que está todo mundo muito curioso, né? Então, bora lá de Charanga da Cissa do Pif. Vamos. Lindo demais, né, pessoal? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É nesse clima musical que a gente encerra a nossa terceira edição do programa Vozes do Cariri. Lembrando que a gente tem um encontro marcado no primeiro sábado de agosto, no dia 3. Mais uma vez, foi um prazer passar esse tempo com você. E vamos ficar agora com mais música. E vamos ficar agora com mais música. E vamos ficar agora com vocês. Vamos ficar agora com mais música. Vamos ficar agora com nós. Vamos ficar agora com vocês. Legenda por Sônia Ruberti